Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Numismática ETE, sempre com você. Meus amigos, peço a todos aqueles que não são inscritos a se inscreverem em nossos canais, tanto no Youtube, quanto no TikTok, no Instagram, no Facebook. Peça a força aí para nós, deixe seu like lá e também ative o sino de notificações, assim você estará nos ajudando a percorrer novos caminhos. Amigos, estou aí hoje com esta moeda de mil réis do período monetário da Primeira República, que teve seu início em 1889 até 1942. Esta moeda, ela pertence à família dos brasileiros ilustres segunda série. O seu bordo é serrilhado e o seu eixo é moeda. E em sua descrição no anverso, traz o busto de Tobias Barreto, circundado pela inscrição Tobias Barreto, Tobias Barreto disposta verticalmente, Sob o nome, as datas, 1839 e 1939, em duas linhas no sentido horizontal. Todas essas informações temos no universo desta moeda, que em breve, em minutinhos, estarei mostrando. Não vou mostrar esta moeda agora pelo fato de que ela é uma moeda muito especial, top das galáxias. E o material desta moeda é o bronze alumínio e o diâmetro de 24,5 milímetros, a espessura 2,1 milímetro e o peso 7 gramas. E no ano de 1939, essas moedas foram cunhadas exatamente a quantidade de 9 milhões com 586 mil peças. Legal, né pessoal? Meus amigos, esta moeda foi uma das primeiras que eu encontrei com defeito, viu? Eu comprei um lote aqui, mais ou menos uns 70 quilos, em uma onde, até mostrei em um vídeo aí, algumas cédulas que vieram desse lote, né? E por incrível que pareça, esta moeda também é pertencente a este lote. Foi uma moeda que só a bexiga, viu? Moeda que só a gota. 70 quilos, não é pouca coisa, né? Meus amigos, e o que acontece com esta moeda? Olhem só que raridade! Eu andei perguntando para alguns colecionadores aí, de renome, uns youtubers também, mandei umas mensagens, e eles disseram que é única. Esta moeda ainda não é catalogada, porque é única. Ou seja, só tem ela, por enquanto, no Brasil. Se caso você ter uma dessa, você, por favor, deixe nos comentários que possui. Aí estará sendo a segunda, beleza? Vamos, então, para a maravilhosa A Top das Galáxias. Meus amigos, olhem que espetáculo. Barreto Eu vou deixar umas fotos aí, também. Olha, Barreto duplicado, a sigla duplicada, Tobias duplicado, Olhem. Olha o destaque desse Barreto. O B, o A, o R. O B, o E, o T, o O. Tobias também. As datas. Olhem as datas. Que maravilha! Olha o Tobias. A duplicação do Tobias. A duplicação das datas. A duplicação do Barreto. É fantástica! Estou tremendo um pouquinho aqui, pessoal. Porque eu tive que segurar o celular nas mãos e a moeda na outra mão, beleza? Mas, olhem só essa moeda. Uma joia, falei a verdade, não é? Por favor, quem tiver uma moeda igual a esta, Deixe-me dar uma mensagem aí, por gentileza. E aí, está uma MBC até bonitinha, viu? Pela tempo de cunhagem dela, né? Meus amigos, eu estou encantado com esta peça. Estou totalmente encantado. Meus amigos, fiquem com Deus. E até a próxima, viu? Deixe seu like aí, viu, pessoal? Sua inscriçãozinha. Motive o nosso sino de notificações também. Assim você estará nos ajudando a caminhar os caminhos da numismática, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.